O foco da psicologia é tratar, diagnosticar e prevenir problemas de ordem mental. E é sobre essa área interessante que o Carreira.com fala agora. Eu estou aqui com a professora Melina Serra, que é coordenadora do curso de psicologia e vai conversar com a gente sobre essa área. Olá, professora. Primeiramente, quero que a senhora explique para a gente, afinal de contas, o que é a psicologia? Bom, a psicologia é uma ciência, uma área do conhecimento, cujo objetivo é compreender o homem e o seu comportamento através das diversas dimensões que repercutem nesse indivíduo. Então, dimensão psíquica, dimensão emocional, dimensão psicológica, dimensão social. E assim, quais áreas esse profissional pode atuar? Bom, o mercado de trabalho para a psicologia, ele é muito vasto. Existem inúmeras possibilidades de atuação para o profissional de psicologia hoje. A psicologia é uma ciência que tem interface com tantas outras ciências da saúde, da área de humanas, de exatas também, da educação. Então, hoje o profissional de psicologia, ele pode atuar em diversos campos, como escola, empresa, na saúde, em hospitais, no campo jurídico. Ele pode atuar também no esporte. Enfim, então são muitas oportunidades e muitas possibilidades de atuação para esse profissional hoje no mercado de trabalho. Eu escolhi fazer psicologia, porque psicologia é um curso fascinante, pois ele trabalha com o que o ser humano tem de mais pessoal e íntimo, que é o psiquê. E o psiquê é algo no ser humano que é responsável, em grande parte, pela sua saúde física ou mental. Imagina uma pessoa que traz em sua vida um grande sofrimento por muitos anos. E a psicologia, com o seu conhecimento, é capaz de fazer com que essa pessoa, ela possa minimizar esse sofrimento e até mesmo eliminá-lo completamente. E assim, explica para a gente algo que seja desafiador nessa área. Bom, hoje o grande desafio do profissional de psicologia é trabalhar com ética, com responsabilidade. Um grande desafio também é o constante desenvolvimento e aprimoramento profissional. Isso é muito importante para o profissional de psicologia. Mas eu acredito que o grande desafio hoje é, de fato, acompanhar as tantas mudanças sociais que vêm acontecendo nos últimos tempos. Fazer psicologia, para mim, sempre foi um grande sonho. Esta é a minha segunda graduação. E tendo a vida oportunidade, aqui estou, e já em fase de conclusão do curso. E é fascinante o lidar com pessoas, o estar com pessoas. E fazer psicologia, para mim, é isso. É altamente fascinante. E assim, para finalizar, professora, eu queria que a senhora explicasse, para quem está nos assistindo, de que forma que o Seuma prepara os seus alunos para enfrentar esse mercado tão complexo, né? Sim. Esse ano, nós vamos fazer 20 anos de história do curso de psicologia. Então, é um ano para a gente de renovação. É um ano em que nós comemoramos 20 anos de história formando profissionais de psicologia. Então, o Seuma, hoje, ele tem vários diferenciais para a formação desse aluno. Então, hoje, nós temos um projeto pedagógico de curso que prioriza uma formação generalista, para que o aluno saia daqui com um perfil profissional, para justamente poder atuar nesses diversos campos de atuação. Então, a partir dessa graduação, nós desenvolvemos competências e habilidades para que ele possa sair para o mercado de trabalho preparado. Então, como isso é feito? A partir de atividades de ensino, que é o que acontece em sala de aula, mas também a partir de atividades de pesquisa e extensão. Então, essas três frentes são a base da formação em psicologia. Nós temos um corpo docente que é um corpo docente muito qualificado, isso é um grande diferencial também nosso. São professores, doutores, mestres com experiência nessas áreas de atuação. E também uma estrutura física, porque precisamos de tudo isso para que o aluno possa se desenvolver. Então, hoje, nós contamos com uma clínica escola, com um laboratório de análise experimental do comportamento, laboratório de autismo, que atende crianças da comunidade, um laboratório de testes, que é uma ferramenta, um instrumento específico de atuação do psicólogo. Temos uma empresa júnior de psicologia, diversos projetos de pesquisa e extensão também. Então, como eu disse, todos esses projetos envolvem nossos professores e nossos alunos.